Gente, sábado, dia 21 de outubro, parece, ao que tudo indica, que esse é aquele fim de semana que acontece sempre na semana do feriadão aqui em Blumenau, na Oktoberfest Blumenau. A galera literalmente lotou os pavilhões da Vila Germânica com muita animação e com muita responsabilidade. Vamos saber porquê. Gente, é o que tudo indica, aquele grande e esperado movimento do segundo final de semana aconteceu nesse terceiro aqui no Parque Vila Germânica, terceiro fim de semana de Outubrofest. E eu também vim, estou trabalhando, mas eu vou curtir. Por isso, eu vim aqui no Beer House, anexo ao setor 4 do Parque Vila Germânica, para garantir o meu rango, ficar bem alimentado para depois, ó. E como eu vou beber, tem a motorista da rodada, que é a Nicole. É isso, Nicole? É isso mesmo. Hoje, sem beber, só para dar carona para a galera. A gente pode encher a cara tranquilamente. À vontade, hoje eu não vou beber. Gente, isso é muito importante, tá? Se você vem para a festa, vem, curte, faça o que quiser. Só não beba e dirija, tenha responsabilidade. Gente, eu falei, a noite vai ser da hora aqui. É um fim de semana que não dá tanto movimento, mas está dando conta de toda a situação que a gente viveu nos últimos dias. E eu estou aqui, ó, com o Eduardo, turista de Florianópolis, é isso, Edu? Sim, Floripa. Primeira vez na festa e estou adorando. Muito, muito top. Como é que vocês vieram? Nós viemos de van, viemos de uma excursão. Grupos de amigos, se reunimos e viemos para cá. Certo, então, grupo de amigos, o Sr. Neal, alugaram a van e vieram para cá, certo? Sim, sim. Melhor do que vir na boléia dirigindo, que daí todo mundo pode beber? É isso aí, gente. Tenho responsabilidade. Olha só, gente. Nós temos também os anfitriãs, os plumanoenses e os vizinhos gasparenses que vêm para a festa e optam pelo motorista de aplicativo. É isso. Como é que eu estou nome? Marco. O Marco disse que veio andando para a festa. Eu não vi, dei. Aí a galera caiu na cagalhada, não. Desde Gaspar, 12 quilômetros, estamos aí. Importante que não vai pegar a direção. Não, daí a volta é de Uber, né? A volta é de Uber. Ou táxi. É isso, meninas. Vocês também, né? Como é que eu estou nome? Mike. É importante ter essa responsabilidade de vir com o tio e voltar com segurança para casa? Com certeza, com certeza. Para poder aproveitar e voltar com segurança. É isso? É isso aí. Com certeza. Tem que aproveitar bem e voltar tranquilo. É a mamãe do Marcos? É a mamãe do Marcos. Educação vem de casa, não é mesmo? Com certeza. Segurança. Isso. E aí você optou por vir com eles também, curtir a festa, mas a educação a senhora deu para que eles não peguem o volante. Você respondeu. Isso mesmo. Como é que é o nome da senhora? Marlene. Obrigado, dona Marlene. Boa festa para vocês, tá bom? Obrigada, obrigada. Gente, e tem turista de Minas Gerais aqui também, Nina e Natan. Como é que vocês vieram para a festa? Como é que vocês vieram para a implementar? De carro. De carro. Ué, quase 12 horas de estrada. Sério? Vocês vão voltar para quando para a Minas? Segunda? Segunda-feira? Daí o shopping já passou efeito. Se Deus quiser, não. Se Deus quiser, não. Se Deus quiser. Ah, mas daí não pode pegar a estrada. Ele dirige. Tá certo. Tem motorista dentro da rodada. Mentira. Do jeito que é só, sou eu que vou dirigir. E eu nem tenho carteira. Gente, estamos falando aqui com a Fabiana, que também está com um grupo de amigos. Todo mundo de Blumenau, Fabiana? Todo mundo de Blumenau. E fala para a gente, como é que vocês vieram para a festa? Viemos a pé. A pé, de verdade? Pessoal a pé e o pessoal de Uber, que mora mais longe. Todo mundo responsável. Todo mundo responsável. Beber e não dirigir. Beber e não dirigir, é isso aí. A noite vai longe. Vai longe e depois a gente vai embora de Uber, o pessoal vai embora a pé, mas ninguém está de carro hoje aqui. Tá bom, Fabiana, parabéns. Galera bonita. Olha o maridão aí também. É nóis, essa festa, essa é a Oktoberfest. É, a melhor festa do mundo. É verdade, gente. Justamente por a nossa gente, né? O Blumenauense é sensacional, a festa é sensacional. E o Blumenauense é responsável também. Sempre foi responsável, né? O Blumenauense curta a festa, gosta daqui e vive isso aqui. Sempre. Obrigado. Gente, a animação é que não volta aqui. Olha só a galera que está acompanhando, a Kalinka e o Marcelo, que desfilaram na rua 15 de novembro. É isso? É isso mesmo. E aí vieram caminhando aqui para o Parque de Vila Germana. É melhor que pegar um Uber ou táxi pelo trânsito. E aí como é que vocês voltam para casa? De táxi ou de Uber. O caneco de vocês está vazio agora, né? Por enquanto. Por enquanto. Mas se tá, vocês vão beber tranquilamente, voltam aqui. Tranquilamente. O negócio é ser responsável. Então, carros, Uber ou a pé. São de Blumenauense. Sim, a gente mora na Vila Nova, aqui do lado. Obrigado, boa tarde pra vocês. Já percebi que a turma de vocês é animadíssima. É, bem animada. Amigos de fora, todo mundo de Blumenauense. É pessoal de Flávia Nova, pessoal de Blumenau. Conte a gente. Conte a gente. Tudo em conta. Valeu, um abraço. Valeu. Obrigado, Sheila. Essa é a Sheila, gente. Aqui da Schulzbeer, que tem o melhor shopping da Oktoberfest. E olha, eu falei, eu não sou de ferro. E agora, finalzinho da matéria, já vou começar a beber. Porque eu tenho a motorista da rodada. E se ela se perder, eu volto de Uber pra casa. Tchau. Na Oktoberfest, aproveite com responsabilidade. A SMTT enfatiza a necessidade de tomar uma decisão inteligente ao voltar pra casa após a festa. Seja através de carona, transporte público ou compartilhado, o importante é participar do evento de forma consciente. Baixe o Blue Mob e confira os horários de transporte coletivo de Blumenau. Celebre a Oktoberfest com prudência. Se beber, não dirija.